Queridos, Deus te trouxe até aqui. Deus marcou esse dia pra falar no teu coração. Deus marcou esse dia pra trazer resposta pra tua alma. Deus marcou esse dia pra revelar dentro do teu coração uma direção, uma saída, porque Ele te viu neste lugar. Porque Ele te ouviu neste lugar. Por mais que pareça que tá tudo em silêncio, por mais que pareça que os sonhos parou, por mais que pareça que as coisas ficou pra trás, por mais que pareça que você, o que tinha de viver melhor, ficou pra trás, mas Deus hoje fala assim pra você, pra mim você não está no esquecimento, pra mim você não está só, pra mim os teus sonhos não parou, pra mim os teus projetos não parou, por mim a tua história até aqui não foi o melhor, o melhor eu vou fazer até agora em diante. E será muito melhor. Levanta a tua cabeça hoje, Deus fala assim pra você, você não viveu o som melhor lá atrás não, filho? Filha, você não viveu o som melhor lá atrás, porque tem pessoas falando aqui, lá atrás teve um momento na minha vida que eu fui feliz, lá atrás na minha vida teve um momento que eu fui próspero, lá atrás na minha vida teve um momento que deu certo, mas agora as coisas parecem que ficam no esquecimento, parece que nada dá certo. Deus fala, chegou o tempo de coisas novas, chegou o tempo de você ser lembrado de lugares, chegou o tempo de você começar a realizar os teus sonhos, chegou o tempo, Deus mandava dizer essa palavra pra você, Deus revela alguém, e a intenção do coração com você é boa, é verdadeira, guarda esse teu coração. O que você tem perguntado pra Deus, será que, será que alguém tem intenção boa comigo? Será que alguém tá com intenção no coração de fazer o bem? Será que alguém está com intenção no coração de ter uma amizade verdadeira? Será que alguém tem no coração de ter um amor verdadeiro? Será que alguém tem a intenção de me abençoar? Será que aquela pessoa tá com boa intenção no coração? Hoje Deus revelava essa palavra, e o que eu vou dizer pra você é boa. Eu falo pra você, a intenção do coração de alguém com você é boa, é verdadeira. Vai te procurar, e vai entregar uma grande bênção, vai te procurar com uma grande bênção. Quando eu falo, queridos, quando Deus revela no coração que alguém vai te procurar com uma grande bênção, significa resposta, significa notícia, significa resultados, significa mudança de atitude, significa mudança do coração, significa aviso de portas abertas, significa de perdão, essa é bênção. Tudo quando Deus fala bênção, é algo que Ele está fazendo pra o nosso melhor. E hoje eu falo essa palavra pra você, a intenção do coração de alguém com você é boa, vai te procurar com uma grande bênção. Deus revela a intenção do coração de alguém com você é boa, vai te procurar com uma grande bênção. A palavra de Deus fala que Mephibosete tinha tantas coisas, era filho de príncipe, era neto de um rei, morava num palácio, mas de repente as coisas, deu tudo errado ali naquele palácio, o pai dele morreu, o avô morreu, e ele caiu e quebrou os dois pés, e foi levado para um lugar longe, para Lodebar. E lá talvez ele pensava, ele lembrava do palácio. Quem que não lembra? Quem que não lembra quando era amado? Quem que não lembra quando tinha emprego? Quem que não lembra quando era próximo? Quem que não lembra quando tinha saúde? Quem que não lembra quando tinha as coisas no controle? E eu tenho certeza que lá ele ficava pensando nos momentos com o pai dentro do palácio, nos momentos com o avô dentro do palácio, ele ficava lembrando que as pessoas olhavam para ele e falavam lá o príncipe. Ele ficava lembrando ali junto com o povo dele, respeitado, mas agora lá naquele lugar, ele não era nem lembrado. sendo que ele tinha no sobrenome dele, ele tinha no nome dele o nome de uma família real. Mas mesmo que a pessoa não via que ele estava no sangue dele, pode tirar do papel, pode apagar do papel, mas estava no sangue. Quero falar algo para você. Deus já escreveu a tua história, por mais que tento se esquecer, por mais que tento apagar, não tem como. Lá dentro do palácio, Davi, o rei, começou a lembrar do reinado do passado, de Saul. Esse é o nosso Deus, queridos. só que ele não lembrou para dizer, ah, perdeu tudo, perderam tudo. Não, ele lembrou, será que eu posso fazer algo para aquela família? Eu tenho uma aliança com o Jonas, será que eu posso fazer algo de bem para algum da família dele? Aí perguntou para alguém, existe alguém da família dele ainda vivo? Aí alguém lembrou da situação dele. Falou, tem, mas está com os dois pés quebrados. Sabe onde ele está? Está em Lodebar. Lodebar era um lugar de esquecimento, que é só para você. Por mais que quando lembro de você, está doendo, né? Por mais que quando lembro de você, lembra, caiu, está lá sem nada, caiu, está separado, caiu. Sabe o que é cair, queridos? É os dias ruins. Sabe o que é cair? É quando chega o tempo de luto em nossas vidas. Não estou falando aqui só de cair em pecado, ou cair em fracasso. Estou falando quando a pessoa chega em situação difícil, que olha para você e fala, está endividado, está lá com o resultado mesmo, não tem jeito. Está lá, a esposa foi embora, a esposa foi embora, está lá, levando o casamento, empurrado, porque as coisas estão cada vez pior. Talvez quem olha para você e fala assim, está lá caído. Eu quero falar para você, está no sangue, sangue, quem você é. Está no sangue, qual família você pertence. Estava no sangue de minha filha Bozete. Aí Davi falou para ele, não, mas ele tem o sangue da família real. Eu quero que você chame ele, traga ele até aqui. Talvez, quando eles chegaram lá e falaram para ele, Davi, o rei está te chamando lá no palácio. Ele ficou em várias ruas, qual é a intenção dele? Será que ele quer me matar de vez? Será que ele quer falar comigo? No coração dele veio muitas dúvidas, qual é a intenção? Mas quando ele chegou adiante de Davi, ele chegou, cabeça baixa, ele falou, o que o senhor quer comigo? Eu não passo de um cão. Aí Davi falou, qual é a intenção? Davi falou, não temas que eu vou restituir tudo. Hoje Deus fala para você, não temas, não temas que não é maldade, não temas que não é vergonha, não temas que não é vergonha. Eu vou mudar as intenções do coração por você, eu vou mudar as atitudes por você. Tem pessoa já com intenção boa de te abençoar, já tem pessoa com intenção boa, vai te procurar, vai te valorizar, vai fazer algo por você neste lugar, não temas. Davi falou, não temas, eu vou restituir tudo que é o teu pai, tudo que é o teu avô, você vai comer na minha mesa, você agora vai ficar no palácio. Deus faz isso, queridos. Deus coloca a intenção no coração das pessoas de nos abraçar, intenção de nos ajudar, intenção de abrir porta, intenção de dar resultado, intenção de pedir perdão. Deus faz isso pelos teus filhos. E Davi fez isso. e hoje eu quero falar algo pra você, não temas, você está preocupado, não temas, você está preocupada, qual será a intenção? Deus, que intenção essa pessoa tem? Deus fala, a intenção é de te abençoar, e isso está falando forte com alguém aqui. Alguém tem intenção no coração de te abençoar. Deus revela que a intenção do coração de alguém é boa, é verdadeira. e vai te procurar com grande benção no temas que vai ter resultado diferente aí neste lugar. Deus fala, não filho, não está esquecido não, não parou os sonhos no caminho não, não parou as promessas no caminho não, não parou os projetos no caminho não, levanta a tua cabeça, levanta a tua cabeça, porque vai ter notícia boa e não vai demorar não. Está chegando notícia boa e não vai demorar não. Esse é o nosso Deus que faz além. Esse é o nosso Deus que pode todas as coisas. Esse é o nosso Deus que está nos controle, queridos. Esse é o nosso Deus que lembra do nosso sonho. Esse é o nosso Deus que lembra lembra que família não se pertence, lembra. Ele não lembra dos tombos, ele não lembra de quantas quedas. Ele lembra o que está no nosso sangue. Você é princesa, você é príncipe, você faz parte da família real. Tem lugar para você no palácio. Você sabe que a família real é a família espiritual. Pai, Filho e Espírito Santo. Oh, aleluia, Deus. Você faz parte dessa família, está no teu sangue, sinto a presença de Deus. mas eu não sou nada. Você faz parte da família real. Deus fala assim para você, não temas porque você não está esquecendo de lugar. Não temas porque o sonho e o projeto não estão esquecendo de lugar. Deus revela alguém e a intenção do coração é boa, é verdadeira com você. Vai te procurar com grande bênção, queridos. Quero ler para você que está segundo a Samuel 9 a partir do 7 e disse Davi não temas porque de certo usarei contigo de pervolência por amor de João teu pai. Restitui todas as terras de saúde teu pai e sempre comerás a minha mesa. Faz em tuas mãos. Amado Deus de poder e de graça em nome de Jesus apresenta o teu filho ao Senhor Pai. Amado Deus visita eles Pai. Restitui restaura muda as intenções do coração meu Pai que alguém venha procurar meu Pai que alguém venha Senhor da notícia que alguém venha trazer resultado e aonde parecia estar esquecido está sendo lembrado em nome de Jesus Cristo já está sendo lembrado e é lembrado com pensamentos bons e é lembrado com intenção boa e é lembrado meu Pai com intenção vindo do céu. Amém? Queria essa palavra se inscreva aperta a sinistração na opção todos é gratuito. Queridos deixo o nome que eu vou estar olhando para vocês Deus abençoe fico com Deus queridos.